Bom dia! Como está você? Estão prontos para continuar a estudar? Estão prontos para a gente continuar? Essa semana, além de a gente falar da forma interrogativa, aprender como fazer uma frase, uma pergunta no passado, a gente também vai ver coisas diferentes. Estão prontos para isso? Vamos lá! Vocês se lembram dos fatos históricos? Vocês se lembram dos fatos históricos? O que a gente disse, o que eles envolviam e que nós começamos a falar sobre eles? Então, de acordo com o Journal of Philosophy, que está disponível ali nessa página que a teacher deixou ali marcada, um fato histórico é um evento que influencia as mentes das pessoas, assim como trazer sobre as mudanças e irreversíveis no seu padrão de pensamento, iniciando uma série indefinida de notificações Então, nada mais é que um evento que tem influência, que deixa marcas numa história, né? Ele traz mudanças irreversíveis em como é o modelo de pensar e até mesmo no estilo de vida. Nós falamos isso e a gente hoje vai trazer historical facts para a nossa aula. A gente hoje vai falar sobre historical facts sobre Itajaí. Então, antes da gente começar a falar de Itajaí, de que que nós vamos preparar, eu queria que vocês assistissem esse vídeo Top 10 Mind Blowing Facts About Brazil É só para que vocês vejam que informações estão sendo faladas ali sobre o Brasil É interessante até para que nós possamos fazer a nossa pesquisa depois Espero que vocês aproveitem E daí? Como é que foi ouvir o vídeo? Não vou nem falar dos fatos que ele apresentou agora Vou falar realmente de entender o inglês Ele é muito importante para nós Ele é muito importante para nós, os vídeos, os áudios Para que a gente possa melhorar o nosso listening, a nossa audição Porque a gente tem muita música, muito vídeo, muito tudo, né? Que fala e às vezes a gente precisa entender para se comunicar Então, vamos começar Antes de começar, na realidade, a teacher vai deixar essa dica Assista esse vídeo de olhos fechados, de costas para ele Mesmo você já sabendo do que ele está falando Mas identifique as palavras Existem palavras novas ali para todo mundo, inclusive para mim Então faça isso, eu acho que vai ser de grande valia para você Vamos lá Tarefa 1 Historical facts about Itajaí Essa tarefa você vai fazer no seu caderno Ela vai ficar feita no seu caderno E a apresentação dela para mim, efetivamente Vai ser quando nós voltarmos às aulas Você só vai me dar um ok Que você terminou de fazer ela Certo? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma tabela como essa Que está aparecendo aí na sua tela Ela tem duas colunas Você vai fazer no seu caderno caprichado Com margem Do jeito que você achar que ela fique melhor Mas eu quero capricho Porque esse é um trabalho E ele vai te dar algum trabalho Então, por isso que eu preciso desse capricho Talvez se nós estivéssemos em sala Nós estaríamos falando sobre alguma outra situação Mas para nós hoje É mais tranquilo se nós falarmos de Itajaí E nós não vamos estar deixando de chegar onde a gente quer com esse trabalho Então, assim Você pode botar como título Historical facts about Itajaí Até a teacher não concluir o pensamento ali Se fosse em sala de aula Nós estaríamos apresentando isso num cartaz Certo? Em grupos, talvez Duplas, trios, quartetos Não sei Mas a gente estaria na sala fazendo de alguma forma Muito mais Que chamasse mais a atenção Então, como ela vai ser individual Nós vamos fazer como? No caderno Mas isso não quer dizer Que ela não precise ser muito bem trabalhada Que ela não precise ser muito bem organizada E que você tenha o teu capricho Que eu sei que é de primeira Então, você vai colocar no lado esquerdo Todas as informações que a gente quer descobrir E do lado direito Nós vamos colocar as informações Nós vamos escrever Não esqueçam que tudo que vocês escreverem Vai ser em inglês Os números, claro que não precisam Vocês vão colocá-los em numerais mesmo Mas eu preciso que vocês escrevam ela toda em inglês Combinado? Vamos lá Primeiro item Date of creation Então, a data de criação de Itajaí Você vai colocar lá só o ano Population Coloque a população Position and extension O que a teacher quer aqui? Posição e extensão O que isso significa? Dentro do estado de Santa Catarina Qual é a posição de Itajaí No ranking de tamanho? Vamos supor A maior cidade de Itajaí é Oh, desculpa A maior cidade de Santa Catarina é Joinville Isso mesmo Então Se fosse Se nós estivéssemos fazendo uma pesquisa Sobre Joinville Nós escreveríamos ali Primeira Como nós estamos falando de Itajaí Eu quero saber qual é a posição dela Em extensão No estado Combinado? Depois Meaning of the name Significado do nome Itajaí O que ele significa? Certo? Quantidade de Quantity of neighborhoods Quantidade de Bairros em Itajaí Colors of the flag As cores da nossa bandeira What the flag means? O que significa? O formato dessa bandeira Não o retangular Mas o símbolo O que tem por trás De significado Daquilo ali Main means of gaining money Quais são os principais meios De se ganhar dinheiro em Itajaí? É com o comércio? É com a agricultura? É com pescaria? Com pescado no caso? Então a gente vai ter que fazer Uma Uma pesquisa realmente Para saber como as pessoas ganham Os seus salários aqui Certo? Os principais somente Main rivers Os rios principais da cidade Main ways of transportation Quais são os principais meios De transporte? Mas aqui Não é dentro da cidade O que eu quero saber Quais são os principais meios De transporte De produtos Que nós produzimos? O que nós temos? Nós temos aeroportos? Nós temos O meio é rodoviário? O meio é ferroviário? O meio é aéreo? Então eu quero que vocês me digam Como é feito O transporte Do que nós produzimos? Tourist attractions As atrações turísticas Que nós temos Não precisam exatamente Colocar o nome Por exemplo Nós temos praias? Então só coloquem praias Depois nós temos O bico do papagaio Bico do papagaio Como é um nome próprio Nós não vamos traduzir Combinado? Vamos deixar Do jeito que está Mas eu quero que vocês Me comentem Pelo menos Umas quatro atrações turísticas Que nós temos Aqui na cidade DDP In Itajaí Então eu quero saber O PIB De Itajaí O produto interno bruto Certo? Qual é o PIB Da cidade? Natural disasters Desastres naturais Já tivemos algum? Sim E vocês talvez Não se lembrem Mas pra isso Vocês vão contar Com a ajuda De quem mora Na casa Combinado? Porque eu quero saber Se teve um muito grande Não precisam ser Os menorzinhos Tipo Uma chuva Que alagou Somente O bairro do centro Não Eu quero Desastres naturais Grandes mesmo Certo? E o mayor Da cidade? Quem é o prefeito Dessa cidade? Então vocês vão Organizar tudo Nessa tabela Lembrem-se que nomes Próprios nós não Traduzimos Então o nome Do nosso mayor Ele nunca vai ser Traduzido Combinado? Eu quero um trabalho Bem caprichado Bem completo Eu quero ter o esforço Que eu sei que você Se esforça Eu não tenho dúvida Disso Combinado? Bom Depois disso Nós vamos voltar Pra última Parte do simple pass Que é a forma Interrogativa Então antes da teacher Explicar qualquer coisa Eu quero que você Veja esse vídeo How to make questions In the past Que nada mais é Como fazer Perguntas No passado Acessem o site Que vai estar lá Nas atividades E você vai conseguir Visualizar isso aí Vamos pra tarefa 2 Então ele vai ser No caderno E fala justamente Dessa forma Interrogativa Que você acabou de ver Você acabou de ver No vídeo Que a forma interrogativa É formada pelo Did Mais o sujeito Mais o verbo Que a teacher Colocou aqui Como presente Mas isso significa Que é a forma dele Sem mudança nenhuma E mais o complemento Certo? E a teacher Colocou 3 exemplos Pra que você possa Visualizar no caderno Quando você precisar Então tem Did you travel to Europe? Então eu perguntei Você viajou pra Europa? Yes, I did Se a sua resposta É afirmativa No, I didn't Se a sua resposta É negativa Did Mary watch Toy Story 3? Yes, she did No, she didn't Então olhem lá Vocês tem ali As duas respostas também O que mudou Dessa pergunta Pra anterior? Só mudou o sujeito De you Passou pra Mary Então lá era Ai, a resposta Aqui é She Então, mas se você Prestar atenção Olha os verbos Estão sem ed Estão sem mudança Nenhuma E outra coisa As respostas Independem De quem seja A pessoa Por quê? Porque você só tem Que colocar O O A Tite Ele esqueceu Agora O sujeito A Tite Você tem que colocar O sujeito O pronome Sujeito No caso Que você Tiver Lá na pergunta E na número 3 A terceira pergunta Ali diz assim Did the boys play soccer? Yes, they did No, they didn't Então o que mudou também Foi o sujeito Passou de she Pra they Porque eu tô falando De boys No plural Então sendo mais De uma pessoa E você não está Incluída Nessas pessoas Você usa They Terceira tarefa Pra vocês É um exercício Online Então vocês vão Acessar o site Que vai estar lá O link na atividade E aqui vocês vão Fazer a pergunta A pergunta Ela vai estar Pronta Só precisa ser Completada Com a parte Da pergunta Que qual é a parte? Colocar o Did Colocar o sujeito E colocar O verbo Tá? Cuidado quando você Completar Que como é meio De frase Ele não aceita Letra maiúscula Espaço Tudo direitinho Prestem bastante Atenção Na digitação Porque se não Depois vai dar errado Então Aqui O que eu gostaria É que você Tirasse uma foto Depois do seu Número de acertos Que você lá embaixo Deve ter a palavra Check Ou Submit Alguma coisa assim E aparece o seu Número de acertos Ou de erros Algo assim Então Você tira uma foto E adiciona Na sua tarefa Se não for Possível Que eu sei que Muitas vezes Não é Então O que você vai fazer? Você vai pegar Novamente Lá nessa atividade E vai dar ok E aí eu vou saber Que você Fez a tarefa Combinado? Quarta tarefa Poxa teacher Quatro tarefas Essa semana Mas essa aqui É tranquila Também é um acesso Só que aqui É só você marcar A opção correta Então assim Você vai ter que pensar Claro Você vai ter que pegar E fazer com tranquilidade Com calma Analisando as opções Mas também fala Sobre perguntas Então lembra Que o verbo Não pode Ter conjugação Nenhuma Combinado? Esse link Ele vai estar lá Numa das atividades E eu quero Que você também Faça o mesmo procedimento Da atividade anterior Tira foto Dos seus acertos Se puder Se não puder É só me dar um ok Eu me lembrei De uma coisa Que agora Que a gente também Pode fazer Quando você der o ok Só coloca lá Tantos acertos Porque aí Eu já vou saber O quanto você acertou O quanto você errou E se você tiver Alguma dúvida Anota E me manda Mensagem Pergunta Porque essa é Hora da teacher Tirar as dúvidas De vocês Ok? Muita coisa Nem tanto Tenha certeza Que você dá conta E mais uma vez Eu lembro Se você não puder Acessar Uma foto Se você não puder Ter acesso A um vídeo Para poder postar Na atividade Não tem problema O que a teacher Quer É que você Dê o ok Lá na atividade Na mensagem Na mensagem Da atividade Porque eu vou Contar do mesmo jeito Combinado? Eu espero que vocês Tenham gostado Da aula de hoje Espero que vocês Aproveitem Todo o material Postado E nos vemos Semana que vem Combinado? Kisses Bye-bye